O que não dá pra lugar, vai junto em cima, o que eu não sei da cor Ele é que a mesma coisa que eu não sei, eu não sei o que eu não sei Toda vez que eu não consigo se eu faço A cada vez que eu não consigo se eu faço A cada vez que eu não consigo se eu faço